Eu quero compramar os professores a essa luta por uma educação de qualidade e parabenizá-los pelo dia de hoje. Eu lembro como se fosse ontem de cada professor e de cada estagiário, cada professor e cada professora que marcou a minha vida e fez de mim quem eu sou hoje. Muito obrigado. O que é os professores? Em homenagem aos professores e ao mesmo tempo a constatação da importância do espaço da escola para termos uma sociedade sem homofobia, uma sociedade que todo ser humano exerça a sua humanidade e que não haja todo o que sermos como somos cada um e cada um de nós. Muito obrigada, presidente.